Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer uma caixinha de origami para organizar as suas coisas. Vamos lá? Para fazer este origami você vai precisar de uma folha de papel quadrado. Dobre o origami ao meio unindo as pontinhas. Você vai repetir este passo mais duas vezes. Então, dobra ao meio unindo as pontas. E mais uma vez. Desdobre. Esta pontinha você vai dobrar bem ali no meio. Deste lado você vai fazer igual. Aquela pontinha dobra ao meio. Este lado de baixo vamos dobrar ao centro. E no lado de cima você vai fazer igual. Desdobre até voltar ao quadrado inicial. Veja que ao dobrarmos fizemos estas linhas. Então deixando o origami assim, com estas marcações na horizontal, vamos dobrar deste lado. E esta pontinha vamos dobrar ali ao meio. O passo será o mesmo que a gente fez. Do outro lado faça igual. O lado de baixo, dobra ali ao meio. O lado de cima também. Vamos levantar estas duas partes que a gente dobrou. Este triângulo você vai deixar ali embaixo. Não levante, ok? E estas duas laterais vai ficar assim. Levantada no ângulo de 90 graus. Vamos fazer uma dobra deste lado. Vire o origami de costas. E a dobra será bem nesta marcação aqui. Está vendo este X? Muito bem. Em cima deste X é que tem esta marcação. E é nela que vamos dobrar. E esta parte vamos dobrar para trás. Desse jeito. Agora vamos dobrar aqui. Este lado vamos unir com o outro ali. Veja que aqui ao meio também tem uma marcação central. Então com o dedo dê uma leve pressionada para baixo. E una as duas laterais. Este triângulo você vai deixar bem juntinho ali com a parte de trás. Vamos fazer deste outro lado. Igualzinho. Bem aqui vamos fazer uma dobra. Esta parte vamos dobrar para dentro. E veja que este triângulo vamos deixar entre outros dois triângulos que está na lateral. Vamos encaixar ele certinho. Ficando assim. Agora vamos fazer deste lado. Igualzinho você fez agora, ok? E pronto! Aqui está a nossa caixinha de origami. Parabéns! Você terminou o origami. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, ok? E olha que legal que eu fiz. Eu fiz mais três caixinhas para demonstrar como você pode utilizar essas caixinhas de origami. Claro que você pode fazer muito mais, ok? O exemplo é utilizar como organizadores de materiais. Então numa caixinha eu coloquei borracha, apontador, grampeador. No outro eu coloquei clipes. E neste do canto eu coloquei vários giz. E o legal é que você pode colocar essas pequenas caixas de origami na sua gaveta. Ela vai ficar muito mais organizada e bonita. Se você gostou do vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Aprenda Origami, se inscreva! Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Tchau, tchau!